A Prefeitura de Paracatu vai interditar uma esquina entre as ruas Rio Grande do Sul e Rua Goiás e você vai saber agora mais informações com o Secretário de Infraestrutura e Secretário de Obras, o Pedro Adjuto. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na TVC, falando em nome do nosso Prefeito Igor Santos e do nosso governo, das ações da Secretaria de Infraestrutura. Hoje, segunda-feira, nós iniciamos ali no entroncamento, no cruzamento da Rio Grande do Sul com a Rua Goiás, uma obra emergencial para desviar uma rede pluvial, uma rede antiga que desce a Rua Goiás e atravessa a Rio Grande do Sul. E nós vamos ter que desviar ela porque ela abateu e corre um sério risco daqueles imóveis que estão ali sofrerem danos graves com esse abatimento da rede pluvial. Então, nós vamos precisar interditar aquele trânsito. Ali é uma região de trânsito intenso, principalmente nos horários das escolas que tem ali próximo. Então, realmente o trânsito é muito intenso ali. Uma obra que deve durar aproximadamente 30 dias. E a gente vai precisar da compreensão da população, uma vez que é uma obra emergencial para desvio da rede pluvial da Rio Grande do Sul com a Rua Goiás. Pedro, sempre que há uma obra, há uma manutenção, causa transtorno. Então, é importante destacar isso, que a população entenda. Com certeza. Toda obra gera transtorno até realmente o resultado dela ser colhido pelas pessoas, pela população. E essa que é uma emergencial, causa mais transtorno ainda. Porque nós poderíamos ter programado essa obra em um período de férias, por exemplo. Mas como eu disse aqui, foi uma emergência. A rede abateu por causa das fortes chuvas que estão tendo. Aquelas chuvas do mês do final de dezembro, as chuvas de janeiro. Essa rede está lá com sério risco. E nós vamos precisar, emergencialmente, fazer essa obra, executar essa obra. Obrigada pelos esclarecimentos, secretário, por também nos receber aí em seu gabinete para passar essas informações importantes para a população.